Hoje eu tenho 18 anos de idade, mas tudo aconteceu quando eu tinha 11. Os meus pais, pastores da igreja, assembleia. Só que, minha mãe e meu pai sempre brigavam dentro de casa porque, além de terem vários escândalos dentro da igreja que o meu pai traía, né, que era traição por parte dele, ele sumia, ele não voltava pra casa e acabava que rolava muita briga entre os dois. E minha mãe, ela desenvolveu, acabou desenvolvendo síndrome do pânico, ela tinha crises e era um pouco difícil de lidar e todo mundo tirava a minha mãe como maluca. Detalhe, todos, quando a gente fala todos, eu e os meus irmãos, lá em casa eu e minha irmã mais velha, eu e meu irmão mais novo. Então, quando rolou essa treta, minha mãe começou a desconfiar que o meu pai, ele tava traindo ela com uma menina da igreja, que inclusive era meio amiga minha e da minha irmã mais velha. E a gente não acreditava nela, porque, tipo, não tinha. E meu pai era muito legal com a gente, gente. Sempre que teve meu pai, porque era muito gente boa, por mais que ele era ausente, ele sempre recompensava levando a gente pra viajar, a gente saía pra comer, não deixava faltar nada pra mim e pros meus irmãos. E a gente realmente tirava a minha mãe de louca, né, por conta das crises que ela tinha. E um dia, ela pegou e falou que ela ia passar uma semana na casa da minha avó, na casa da mãe dela. E o meu pai falou pra ela, se você for por lá, você fica. Ela pegou e foi, ele pegou e mandou as coisas dela tudinho pra lá. E ela ficou morando com a minha avó, e nós ficamos morando com o meu pai. O meu pai, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, eu e o meu irmão. Com o passar do tempo, eu lembro que teve um dia que nós estávamos na porta da igreja. Estava eu, com 11 anos de idade, a minha irmã com 14 anos de idade, e uma amiga nossa, uma menina que tinha 18 anos de idade na época. Quando meu pai foi entrar na igreja, ele passou e, tipo, fez uma brincadeirinha. Tipo assim, filhas, vocês não têm nenhuma amiga pra apresentar pro papai, não? Pro papai não ficar sozinho? Tipo, deu uma risadinha e olhou pra ela. E ela ficou bege na hora. Ela ficou, sabe, tipo, nossa, eu e minha irmã depois ficamos olhando. E aí, quando a gente foi conversar, a gente começou a ligar os pontos e pensar, cara, será que o meu pai não está se envolvendo com ela? Será que minha mãe não estava certa? Mas, enfim, era só uma brincadeira que ele tinha feito. Aí, um dia, essa garota, minha irmã chamou essa garota pra ir assistir um filme lá na nossa casa, junto com outro amigo nosso. E, quando a gente estava lá, a minha irmã pegou o meu pai dando fruta na boca dessa amiga. Tipo, ele brincando com ela dando fruta na boca dela. E aí, meio que ficou na cara que estava rolando alguma coisa entre eles, né? E, beleza, até que, um dia, juntou eu e minha irmã e a gente começou a falar, cara, faz sentido, eu acho que a minha mãe estava certa, meu pai realmente estava envolvido com ela. Eu acho que, tipo assim, rolou, está rolando alguma coisa. Eles estavam juntos, sim. Meu pai realmente traiu minha mãe e a gente ficou naquela. E decidimos que íamos contar pra minha mãe. Aí, estava tendo festa na nossa igreja, vieram pastores de outras igrejas. Toda uma festividade. E eu e a gente chegou na nossa mãe e falou pra ela sobre o que tinha acontecido, que a gente realmente achava que ela estava certa. O que é que a minha mãe fez? Um escândalo no gabinete. Ela fez um escândalo, aí ela mandou chamar eu, minha irmã, a garota, o garoto que estava assistindo o filme e o meu pai. Colocou todo mundo de frente e fez todo mundo assumir. Só que, detalhe, todo mundo negou na hora. Ninguém teve coragem. E eu não sei se é por conta do jeito escandaloso da crise que ela poderia ter dado. Mas todo mundo negou. Não sei se ficar de frente o meu pai também bateu aquele, sabe, aquela coisa de, tipo, não precisava de ter colocado a gente de frente pra ele. Porque, querendo ou não, a gente não queria ser responsável pelo erro deles. A gente queria só ajudar e não ter que ser a que falou, a que fez, entende? A gente só queria dar uma razão pra minha mãe. Porque, realmente, no lado intuitivo, ela estava certa. Mas, enfim, acabou que todo mundo negou. Mais uma vez, ela ficou com a maluca da situação. E o meu pai foi conversar com a gente. Uma irmã próxima à família pagou uma viagem pra mim e pra minha irmã. E o meu pai pediu pra que a menina, no caso, a amiga, né, da história, fosse com a gente. E a gente gostou da ideia. Porque ela era nova, ela era legal. A gente gostava dela. Ela era a nossa amiga. E aí, nós viajamos. E a partir de então, a partir daí, nós começamos a realmente ver que o meu pai e ela tinham um relacionamento. Só que era assumido só pra gente. Pra família e pra igreja? Não. Era só pra quem era de casa mesmo. E, de pouco a pouco, ela veio mudar e começou a morar com a gente. No que ela começou a morar com a gente, a gente negava tudo pra minha mãe. A gente não contava pra ela. A gente acobertava o meu pai de toda essa situação, do relacionamento deles, né, do que tava acontecendo. Porque o meu pai pedia. Porque o meu pai falava. Porque o meu pai não deixava. Teve um dia que ela falou assim, que tinha certeza que essa mulher tava lá em casa. E ela falou que ia lá. E o meu pai ligou e falou pra gente não abrir o portão pra ela. E ela disse que ela ia pular o muro, que ela tava chegando. E, na hora, meu pai começou a falar pra nossa madrasta, pra ela se esconder embaixo da cama. Pra ela se esconder, pra ela se esconder. E ela relutou. Falou que não, que ela não ia se esconder. E meu pai implorou. Ela relutou. Mas ela acabou se escondendo. Minha mãe chegou lá, não encontrou ninguém. Ficou como louca da situação de novo. Ficou como assurtada da situação. Porque ela pulou o muro do meu pai. Ela não abriu. A gente não abriu a porta pra ela. Enfim. O tempo foi passando. E aí, passou um ano, mais ou menos. Aí é que eles se assumiram. Quando ela fez 20 anos, ela engravidou dele. E o sonho dela era ser mãe. E detalhe. Ela se relacionava com o meu pai desde os 16 anos de idade dela. Ou seja, sim, rolava traição. Por trás de tudo isso, rolava traição. Mas nessa altura, né? Beleza. Ela teve minha irmãzinha. Tals. E aí, lá em casa, era assim. Era um quarto pros meus irmãos. Um quarto pra nós mulheres. E o quarto deles. Que dormia minha irmãzinha, meu pai e minha mãe no mesmo quarto. E o sonho da minha madrasta era ter um quarto pra filha dela. E aí, começou os tratamentos diferentes. Como depois que a menina nasceu, meu pai comprava coisas pra elas. Biscoitos, sorvetes, picolés, doces e coisas pra ela. E não comprava pra gente. Tudo bem que eu já tava um pouco mais moça. Mas a gente tinha o caçulinha, meu irmão. Que ele tinha 8 anos. Ele também era uma criança. Então, ela tratava a gente muito mal. Ela começou a ser rude, sabe? A ser desnecessária. A falar o que não deve. E aí, eu lembro que um dia, meu irmãozinho tinha tomado banho. Ele ia trocar de roupa. E minha irmãzinha tava com 2 anos. Tava dentro do quarto. Ele com 8 e ela com 2. E eu lembro que essa madrasta, a mãe da minha irmãzinha mais nova, sempre falou pro meu irmão não trocar de roupa na frente da pequenininha. O que a gente acha certo. Então, ela tava dentro do quarto dele. Ele começou a falar pra ela sair. Pra ele trocar de roupa. Sai pra trocar de roupa. Ela não queria. Ele pegou e tirou ela. E no que ele foi fechar a porta, ela foi voltar e prendeu a mãozinha na porta. Em vez da minha madrasta repreender e falar pra ele que isso não era errado, pra ter paciência, que ela era um bebê, pra tirar ela do quarto e, tipo, dar a bronca do jeito que deveria dar, ela começou a falar pra ele que ele era uma mariquinha, de que ele... que tinha nojo dele, de que nem a mãe dele amava ele. Ela foi super pesada com o meu irmão. E aí foi quando a minha irmã comprou a briga, começou a falar pra ela que não era assim, entendeu? Porque, de qualquer jeito, ele era o nosso irmão por parte de mãe. Ele era o nosso caçula, entende? E ela não tinha direito de fazer isso com ele. A gente tava ali pra se proteger. E virou uma confusão, virou uma bagunça tão grande. Elas brigaram de uma performance tão forte que o meu pai ia casar no final do mês com ela. Tava tudo marcado dentro da igreja. E minha irmã, com tudo pronto, com tudo pago, vestido, maquiagem, cabelo, unha, tudo pronto, ela não foi madrinha do casamento dele por conta dessa briga que as duas tiveram. E aí, quando o meu irmão chegou, o meu irmão mais velho chegou e viu o que a minha madrasta tinha feito, ele ficou com muita raiva, deu um murro na parede, começou a enfrentar meu pai, falando pro meu pai, com meu pai. Tipo assim, querendo ou não, ele virou um saco de batata, né? Minha madrasta virava ele do avesso e fazia o que quisesse com ele. Meu pai perdeu totalmente a voz, perdeu totalmente os instintos que ele tinha. Ele ficou, sei lá, uma ameba. E aí, o meu pai virou pra ele e falou que se ele estivesse achando ruim, pra ele ir embora de casa. E mandou o meu irmão embora. E aí, meu irmão, ele já tava num relacionamento, ele já trabalhava, ele já queria mesmo casar, ele pegou as coisas dele e foi embora. Com o tempo, minha irmã também, já era adulta, já tava querendo viver a vida dela, ela casou e foi embora. E aí, ficou só eu e o meu irmão na casa. E continuava sendo um quarto meu e um quarto do meu irmão e um quarto dos três lá. E ela sempre reclamava, ela sempre arrumava uma desculpa pra brigar, ela sempre colocava a criança como prioridade. Pra vocês terem uma ideia, a filha dela de três anos de idade, estudando um colégio particular, era caríssimo. E o meu irmão estudando num colégio municipal, sendo que ele tinha nove anos, ele também tava numa fase de desenvolvimento que precisava de atenção. E tipo assim, tudo pra ela era melhor, era mais valioso, era de qualidade pra gente, era o que sobrava, era o que restava. a gente tinha biscoitos pra comer por semana, tipo, ó, vocês podem comer isso aqui durante a semana. Ela não tinha limites, ela podia fazer o que ela quisesse. Então, óbvio que a gente se sentia mal. Nessa altura, eu já tava pra fazer 18 anos. Cinco dias depois que eu fiz 18 anos de idade, meu pai chegou super estressado do trabalho, começou a falar que eu tinha que arrumar um emprego, que eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que arrumar um rumo na minha vida. E tipo, tá, tudo bem, eu arrumo, tá? Tudo bem, mas não precisa ser nessa agressividade, não precisa ser, tipo, me enxotando da sua casa também, sabe? E aí foi quando ele começou a falar que se eu quisesse ficar em casa, que era pra eu lavar a casa, que era pra fazer isso, fazer aquilo, porque minha madrasta, ela não fazia nada. Sempre foi eu e minha irmã que arrumamos a casa. Ela limpava o quarto dela, mas a casa mesmo sempre faz, gente. Então, ele queria que eu fizesse mais do que eu já fazia, ou seja, eles queriam uma empregada. Ele me ofereceu, assim, ou você arruma um emprego, ou você é empregada da nossa casa. Entendeu? E eu, claro, não ficava me limitando a isso. E o relacionamento meu com meu pai começou a ir de mal a pior. Ele começou a ficar extremamente grosseiro, agressivo, sem educação, rude. E isso começou a me dar transtorno, transtorno, transtorno. E eu já estava em um relacionamento. Um dia, eu tava tão baqueada com toda aquela situação, eu tava tão nervosa, eu tava no crise, porque minha madrasta tinha brigado, que eu tomei... Foram cinco rivotril. Eu tomei cinco rivotril e tinha avisado pro meu namorado de que eu não tava bem. Não entendeu? E nisso, eu tomei o rivotril e eu não lembro de nada. Eu apaguei. E eu acho que por eu ter parado de responder no WhatsApp, porque eu esmaiei, realmente, eu me intoxiquei, meu namorado não tava conseguindo falar comigo, ligou pra minha mãe. Minha mãe foi lá na casa do meu pai. Meu pai odiava o fato da minha mãe ter que ir lá. Eles não quiseram abrir o portão. Meu namorado pulou o muro do meu pai, abriu a porta e me tirou de dentro do quarto. E quando meu pai chegou perguntando como é que ele tinha entrado, ele falou que ele tinha a chave. E meu pai ficou, me dá a chave de volta, porque esse showzinho dela aí, ó, quem cai é só vocês. Eu não caio em showzinho dela, não. Minha mãe começou a falar pra ele que ele tava agindo de forma ridícula, que eu tava daquele jeito por conta da forma que ele tava me tratando, que aquilo não tava normal, que tipo assim, meu Deus, como ele é errado, entende? Como ele se deixa levar por coisa banal, tipo, a filha dele ali pedindo socorro e ele falando que era show. E, enfim, meu namorado real tinha uma chave secundária, mas como eles não queriam abrir o portão, ele pulou o muro, porque tem como travar, né, com uma chave. A chave que meu namorado tinha era a chave que a minha irmã me deu. Por quê? Porque a minha chave mesmo, ela sumiu em cima do armário, ela sumiu, porque muitas das vezes eles queriam mesmo que eu ficasse batendo no portão, pedindo pra entrar, pedindo pra sair, porque eles queriam mesmo dificultar a minha vida pra eu sentir vontade de sair da casa deles. É isso que eu senti o tempo inteiro, que eles queriam me enxatar dali. Enfim, minha mãe acabou me levando pra casa dela e no outro dia o meu pai pegou tudo que era meu e mandou levar pra casa da minha mãe, tipo, me mandando embora. Eu lembro que eu mandei um texto pra ele falando tudo que eu tava sentindo, tudo que tava acontecendo e ele começou a falar pra mim a única coisa que ele me respondeu do texto sobre os meus sentimentos foi se você fosse empregada da minha casa, com certeza eu já tinha te demitido, né, e começou a, tipo, ser super rude comigo e eu fiquei muito chateada, muito chateada com meu pai, com toda a situação e, enfim, hoje eu tenho 18 anos de idade, eu tô no meu relacionamento, meu relacionamento, graças a Deus, é um relacionamento bom, eu peço perdão pra minha mãe todos os dias, porque a minha mãe, ela tinha razão e quando a gente acobertava a situação, ela falava assim, seu pai não gosta de vocês, seu pai gosta de mulher, uma hora a vítima vai ser vocês. Então, ela sempre avisou que isso poderia acontecer com a gente, ela sempre deixou claro que se ele fez isso com ela, ele faria isso com qualquer outra pessoa pra ficar com outra mulher. Então, acabava que, tipo, a gente não ouviu a nossa mãe, eu me arrependi amargamente de não ter, sabe, defendido ela, de não ter dado voz a ela, de ter acobertado uma situação que eu poderia ter falado. E a minha madrasta, ela passou de amante a pastora. Lá na igreja do meu pai, que eles continuam pregando, a igreja é gigante, mas eles têm umas seis dúzias de pessoas, que é pouco pra quantidade de pessoas que poderia ter. E ela continua pregando na coisa mais linda do mundo, como se ela fosse exemplo. Eles falam sobre casamento, eles falam sobre postura, eles falam sobre família, sendo que a família deles foi constituída de uma forma totalmente errada, totalmente, é... Pra eles construírem a felicidade deles, eles constroem, eles tiveram que destruir a felicidade de uma outra pessoa. E parece que tudo pra eles acontece com grandeza, com amor, com coisas lindas, sabe? E não vem a parte ruim da história ou eles não deixam com que apareçam. Meu irmão, caçula, continuou morando na casa do meu pai. O que me preocupa, porque ele já era humilhado. Pra ele crescer traumatizado, bloqueado, e acabar escolhendo um caminho ruim, é muito fácil. Ele me contou que eu mudei. No outro dia que eu mudei, a minha madraça já tirou tudo que era do meu quarto e já montou o quarto pra princesinha, pra patricinha da filha deles. Usou o meu closet, colocou todas as roupas dela, porque era o que ela queria. Ela queria que eu saísse da casa pra dar espaço pro quarto dela, porque ela sempre quis tudo do bom e do melhor pra filha dela. E meu pai, como eu disse antes, ele era um super pai. Ele era um cara que dependente dos erros que ele cometia com a minha mãe, ele não deixava faltar nada pra nenhum dos quatro filhos. Sempre deu do bom e do melhor, sempre pagou viagem, nunca foi miserável. E agora, o meu pai nem conversa mais com a gente, a gente não tem uma boa conexão, a gente não tem um bom diálogo. E eu espero que um dia eu consiga perdoar o meu pai, ou eu espero que um dia, pelo menos, ele perceba, né, que ele fez escolhas que não foram totalmente legais, que a gente, querendo ou não, ainda tentou ser legal com ele, acobertando toda a situação, mas no fundo, no fundo, meu pai nunca pensou na gente. Ele usou a nossa inocência, ele usou da nossa, do nosso jeitinho de ser pra encobertar o que ele queria fazer e a madrasta de uma pessoa que precisou do nosso apoio, no final das contas, enxotou a gente da casa dela. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Que história, hein? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu fico passada quando eu encontro histórias desse nível. Um monte de absurdos, né, pela idade da garota, pelas filhas encobertarem o pai e não contarem pra mãe, por acreditarem que a mãe realmente era louca e tudo isso poderia ter sido evitado? Sim. No momento em que a mãe fez o escândalo lá e tal, eu entendo que elas não queriam se responsabilizar pela traição do pai, realmente não foi o melhor caminho a mãe ter feito o escândalo e ter exposto a situação e deixar as meninas como responsáveis principais dessa história, mas em outro determinado momento e ter falado sim, mãe, aconteceu isso e aquilo, né? A gente não sabe como era o financeiro dessa mãe, se pras meninas fazia mais sentido ficar com o pai, mas de certa forma o culpado geral de tudo isso foi o pai. Por ele ter traído, por ele ter enganado, por ele achar que ele tem poder de governar uma igreja, de ser exemplo pra alguém, entendeu? De ser exemplo de vida, de família, de casamento pra alguém, a maior hipocrisia que eu já vi na vida é essa história e a forma com qual ele depois desfez dos filhos, a forma com qual ele mudou o jeito que ele era pra você ver, né? Que dizem que a mulher ela sobrecarrega muito o pensamento e o amadurecimento do homem e o homem também tem esse poder com a mulher. Agora, se uma mulher ela coloca um cara pra ser miserável, pra ser egoísta, pra ser diferente, de um tratamento diferente de um filho com o outro e ainda vira pastora de uma igreja, não, gente, uma hora o universo vai conspirar e algo ela vai colher. A gente não sabe o que, mas algo ela vai colher. Todos merecem ser felizes, mas é como diz na história, não é construindo felicidade em cima em cima do sofrimento e da destruição de outra família. Se você também já passou por isso, me manda sua história pra eu contar aqui no canal. Se você também passou por uma história de igreja, traição, de amante, a pastora, me conta pra eu contar, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.